Para falar desse caso, nós conversamos com o Capo Torres da Polícia Militar, a repórter Angela Almeida esteve lá no décimo, lá no batalhão, para falar sobre essa proteção na rede escolar no município de Toflotone. Também do assunto das fake news que circularam ontem pelas redes sociais e naturalmente causaram muita preocupação para os pais. Recebemos dezenas de mensagens de pessoas naturalmente preocupadas, tem que ter atenção mesmo, mas também não precisa sair acreditando em qualquer coisa e principalmente, por favor, não compartilhem esses conteúdos de procedência duvidosa. Não vamos criar mais alarde e principalmente dar palco para esses criminosos cibernéticos. Eles querem justamente essa notoriedade, querem aparecer. Então já há um posicionamento da imprensa em não abordar mais de forma ampla este assunto para não dar a notoriedade tão almejada por esses criminosos. Confira os detalhes. A Polícia Militar lançou na manhã desta segunda-feira a operação de proteção escolar, com o objetivo de reforçar ainda mais a segurança nas escolas em Toflotone e região. O capitão Torres da Polícia Militar falou também sobre as fake news que tem circulado nas redes sociais daqui da nossa cidade e como diretores, pais e alunos devem agir nesse tipo de situação. Na verdade, na data de hoje, segunda-feira, dia 10 de abril, nós iniciamos o lançamento do nosso primeiro turno na operação de proteção escolar, foi denominada Atena. Então, na verdade, o foco principal nosso é potencializar ainda mais a presença da Polícia Militar nos educandários, trazendo proteção aos alunos, ao corpo docente, aos pais. Então, uma sequência de atividades que nós vamos estar realizando a partir da data de hoje. E, assim, aqui em Toflotone nós sempre tivemos um cuidado muito grande com as nossas escolas, com os nossos educandários e vai ser uma oportunidade para a gente estreitar ainda mais esse trabalho em conjunto com as escolas, em busca realmente da paz e da tranquilidade. Capitão, com relação às fake news que tem circulado aqui na nossa cidade e região, de um possível massacre em uma determinada escola daqui da nossa cidade, isso procede? Olha, infelizmente procede. Na data de hoje também, hoje de manhã nós tivemos o lançamento da operação e, nessa tarde, nós tivemos um acionamento lá na Escola Estadual São Sebastião. E, lá no local, a equipe do patrulhamento escolar deparou com a informação de um perfil falso do Instagram, dando conta de uma possível ação naquele educandário na data de amanhã, dia 11. Coincidentemente, o mesmo dia que inicia o período de provas naquele educandário. Então, assim, a gente percebe uma ação irresponsável, uma ação de pessoas que não merecem realmente as consequências de uma ação dessa. e, então, assim, as providências foram adotadas pela Polícia Militar, foi feito o registro do boletim de ocorrência, de forma muito pormenorizada, com todos os detalhes. E esse Redes, esse boletim de ocorrência, ele vai para a Polícia Civil para dar sequência e ser instaurado um inquérito aí, para, de fato, identificar o irresponsável por isso. A gente percebe que são pessoas que querem utilizar desses últimos episódios, que, infelizmente, nós tivemos em outros estados, para trazer insegurança para a nossa cidade. Mas eu tranquilizo aqui a comunidade, tranquilizo os nossos pais e alunos, que a Polícia Militar está presente de forma muito ativa nas escolas. Então, tenho certeza que nós não vamos ser alcançados por essas ações criminosas, e nós vamos aproveitar ainda mais essa operação para trazer segurança, e quebrar esse medo que a gente percebe que realmente foi proporcionado, devido a esses últimos episódios, principalmente o episódio lá de Santa Catarina, que foi algo que realmente mexe com todos nós. Mas, se Deus quiser, eu tenho certeza que aqui em Minas Gerais, aqui em Telflotone, nós não teremos esse tipo de problema. Capitão, como os diretores das escolas devem agir, se desconfiarem de qualquer tipo de ato, assim, desconfiarem do comportamento dos alunos? E vale ressaltar também que isso serve até mesmo para os coleguinhas de sala. Olha, o procedimento dos pais é de imediato acionar a direção escolar e também a Polícia Militar. Nós temos um estreitamento muito grande, como eu disse, com os nossos diretores, com o corpo docente, nós temos até grupos de WhatsApp, reuniões, periódicos, até faz parte. Então, assim, para a informação chegar para nós é muito fácil. Temos o 190, temos o nosso canal, para aquela pessoa que quer fazer uma denúncia anônima, o 181. Então, assim, nós temos diversos meios, realmente, para que essa informação chegue até nós. Então, a gente pede que leve isso ao conhecimento da direção e também ao conhecimento da Polícia Militar, para que a gente possa prevenir, evitar que o problema venha a surgir. Capitão Torres, vale ressaltar também que a Polícia Militar está sempre presente na zona rural? Com certeza. E também nas escolas da zona rural, já que estamos falando do tema aqui de segurança escolar. Nós temos a Patrulha Rural aqui em Telflotone, que atende a nossa comunidade muito bem. E essas escolas, elas são cadastradas e divididas por equipes. Nós temos algumas equipes que trabalham na zona rural. Então, toda semana, essas escolas, no mínimo, uma vez por semana, estão sendo visitadas. E agora, com essa operação, nós vamos potencializar ainda mais. Então, o pessoal também da zona rural, eles vão estar sendo atendidos pela Polícia Militar, que a gente percebe, a gente preocupa, às vezes, muito aqui na cidade, mas o pessoal lá da zona rural também tem seus problemas, tem a necessidade dessa presença nossa. Então, o pessoal da Patrulha Rural, que são os militares que prestam serviço na zona rural, que gera segurança lá, eles também vão fazer essas visitas escolares. Capitão, vale ressaltar também sobre o projeto que é o ProERJ. Esse projeto é desenvolvido em todas as escolas daqui de Telflotone e região, não é isso? Olha, na verdade, o ProERJ é um programa espetacular, de repressão, de resistência às drogas. Então, aqui em Telflotone, nós temos o programa sendo executado. Então, assim, todo semestre, a gente seleciona algumas escolas e executa. Inclusive, agora, nesse exato momento, está tendo aula do ProERJ, alguma escola aí está sendo atendida. E, além do ProERJ, nós temos também equipe de patrulhamento escolar. Então, já falei, são dois serviços do nosso portfólio que são dedicados exclusivamente às nossas escolas. Então, assim, isso demonstra aí a preocupação que a gente tem com as escolas e o interesse, realmente, de ajudar e trabalhar em conjunto. Então, falei da Patrulha Rural, que a gente percebe que o município de Telflotone tem uma zona rural muito extensa. Então, nós temos aí uma equipe que faz esse trabalho também nas escolas, que é o pessoal da Patrulha Rural, e aqui na cidade, além das viaturas do turno que trabalham, nós temos equipes que estão dedicadas exclusivamente à nossa comunidade escolar, que é o ProERJ e a Patrulha Escolar. Então, assim, a gente percebe que nós temos um suporte muito bom aqui na cidade. Então, os pais, alunos, a nossa comunidade escolar, fique tranquila, né? Eu tenho certeza que o nosso estado, tenho certeza que o Telflotone, nós não vamos ser alcançados por essas ações criminosas. Capitão, para finalizar, vale ressaltar também a importância da família junto ao filho. Nem procurar saber como que está o desempenho, procurar saber como que está o comportamento, procurar também estudar com o filho, estar acompanhando ele a todo momento, né? Isso que é a partir daí que o pai vai conseguir detectar um comportamento dele. A família, ou seja, precisa estar mais presente, porque a pandemia afastou um pouco, né? Olha, com certeza. A família é a base de tudo, né? Então, assim, essa aproximação da família com a comunidade escolar é importantíssima, né? Inclusive, nós participamos também de algumas, nós, principalmente o pessoal da patrulha escolar, ela participa também de algumas reuniões com pais, né? Então, assim, a presença do pai na escola é fundamental, né? Então, assim, a gente pede e aclama realmente para que o pai, ele perceba ali a sua responsabilidade e acompanhe realmente o seu filho na escola, né? A gente percebe, às vezes, pais que são surpreendidos, né? Com algumas condutas de seus filhos devido à falta desse acompanhamento. Então, a gente pede sim, o pai tem que estar presente e nós somos uma mão a mais para ajudar na sua criação, né? Então, a base realmente é a família.